O que é isso? Boa noite! Boa noite! É, nossa, tem um boa noite lá no fim do túnel. É, toma isso aí devagar. Boa noite, pessoal! Boa noite, senhoras e senhores! Ixi, mano. Não, mas parece boa noite de velórios, né? Porra em final de festa, assim. Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Eu me chamo aí, mas onde souza? Esse é Tomás Silva. E aí na produção nós temos Luma Oeste. Nós somos os piões rodada. O que será pião rodada? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso. Então vamos começar um pouquinho com um pouco de música e um pouco de história. Tomate? Bora lá, então. Às vezes a gente fala do retiro. Não, eu mais falo do retiro. Eu mais. Essa história que eu vou contar aconteceu há muito tempo atrás, uma cidade chamada Ourem, aqui no estado do Pará. Porém, Ourem tem uma comunidade quilombola. Comunidade essa chamada de Mucambo. No Mucambo, eles têm várias tradições por lá. Uma das tradições é a ciramba. O que era a ciramba? Ciramba eram as brincadeiras de roda que aconteciam na época. Os jovens, lá pelo começo do século passado, durante o período das ladarinhas, se juntavam pós-alagoinha para brincarem de roda. E eles cantaram várias canções. Nessas canções, tinha uma que se chamava Olha a rolinha, esquindão, esquindão, se embaraçou. Esquindão, esquindão, caiu no laço. Esquindão, esquindão, do nosso amor. Esquindão, esquindão. E durante esse período, existia um homem chamado Walter. Walter, mais conhecido pelos amigos de Valtinho, porque era um homem de estatura mediana, baixa. Era um grande caçador. Walter, quando entrava na mata, ele pegava de tudo. Se ele dissesse que ia trazer uma capivara, pode contar. Ele vinha com a bendita capivara. Ah, e se chegasse o dia que ele falasse, vou trazer uma capivara e uma cotia e, quem sabe, uma régua. Pode contar, fechava os olhos, era só esperar Valtinho trazer aquilo. Valtinho não perdia uma caça. Porém, Valtinho tinha a idade de participar das cirambas, onde os adultos participavam. Mas, Valtinho não ligava muito para aquilo, não. Porque achava que aquilo era perda de tempo. O que era importante era caçar, era trabalhar. E tinha uma música na ciramba, que Valtinho nunca gostava de ouvir. Música essa, que sempre fazia ele lembrar de uma sina que ele tinha. A música era mais ou menos assim. Olha a rodinha, esquidão, esquidão, se embaraçou. Esquidão, esquidão, caiu no laço. Esquidão, esquidão, do nosso amor. Esquidão, esquidão. Ah, droga de música. Sempre me vá lembrar daquele pássaro que eu preciso pegar. Ah, dia que eu pegar um bacural, vocês vão ver. Nesse dia eu sou sempre. Pois bem, o bacural era a sina do Valtinho. Ele nunca tinha pego um bacural na vida. A vontade dele era pegar como um prêmio pessoal. Pois ele nunca encontrava. Numa vez que Valtinho saiu, finalzinho de idade, mata dentro, atrás do bendito bacural. E aí, a árvore do Valtinho. É a árvore da frente. E lá foi o Valtinho. Mata dentro, em busca desse pássaro. E escutava o vario de prazo para um lado, escutava para o outro. Mas nunca era o pássaro que ele procurava. Valtinho, já cansado de andar, 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 já estava quase desistindo da sua casa. Pois, não encontrava esse pássaro. Até que ele ouviu um piado muito peculiar. Pai e avô. Pai e avô. Aquele era o canto do bacural. Para quem nunca ouviu o canto do bacural, minha avó dizia o seguinte. Que o bacural é um pássaro que responde se você chamar ele. Se você disser bacural, ele responde, pai e avô. Bacural, pai e avô. E assim, Valtinho escutou. Pai e avô. Pai e avô. Pai e avô. Ah, é ele. É o bacural. É hoje que eu pego. É hoje que eu pego. E lá foi o Valtinho. Correu, correu, correu. Correu tanto, se ele estivesse na São Silvestre, ele tinha tirado em primeiro lugar. E correu. E corria, 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 corria. Valtinho, não prestando atenção, tropeçou em uma pedra e caiu no chão. E ali ficou desmaiado. Com o passar das horas, Valtinho reparou que ele não estava no mesmo lugar que ele estava antes na mata. Ele estava num lugar meio estranho. Era tudo escuro. Apenas um pico de luz. Cobria Valtinho. Como se desse a impressão que ele estava dentro de uma gaiola. Ele achou aquilo estranho, pois não conseguia sair daquela luz. E no meio daquele breu que cercava ele, ele escutava uma voz cantando assim mesmo. Olha o Valtinho. Esquidão, esquidão. Se embaraçou. Esquidão, esquidão. Caiu no laço. Esquidão, esquidão. Do pacural. Esquidão, esquidão. Ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ai, ai eu preciso sair daqui. Ai meu Deus do céu. Ai que música é essa que está me perturbando. Ai meu Deus do céu. Ai pare com essa música. Pare. Valtinho desesperado. Não conseguia sair da roda. E os dias foram se passando. Passou um dia. Passou dois dias. Três dias. E Valtinho sempre ouvindo aquela mesma canção. Já sem forças para lutar. Valtinho. Seuspirava naquele momento. A morte. Até que ele ouviu aquela voz cantando de novo. E mais alto e mais rápido. Mais alto e mais rápido. Olha o Valtinho. Esquidão, esquidão. Se embaraçou. Esquidão. Ai meu Deus do céu. Pare com essa música. Valtinho desesperou. Desmaiou. Normalmente. Só que dessa vez. Quando ele acordou. Ele já não estava mais naquele pico de luxo. Nem com um breu em volta dele. Ele já se encontrava onde? Na sua casa. De um lado. Sua esposa. Feliz da vida por ter. Ele de volta. E do outro. Um amigo caçador. Que havia encontrado ele. No meio da maca desmaiado. Rapaz. O que houve contigo? Já tem três dias que a gente te procura. E ninguém te acha. O que aconteceu? Ai eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu saí para procurar o Bacurau. Ai tinha uma gaiola. Ai tinha um escuro. Ai tinha uma luz. Ai tinha. Eu vou te dizer um negócio. Eu prometo de onde diante. Nunca mais. Ia atrás de um Bacurau. Esse bicho. É pássaro morento. Eu não quero papo com isso não. E assim fez voltinho. Nunca mais fui atrás do Bacurau. Continuou o trabalho dele. Pegava apenas da mata o que ele precisava. E voltava para casa. Não queria passar muito tempo ali. Mas vira e mexe. E voltinho lembrava daquela história. Sabe por quê? Porque sempre as pessoas cantavam na ciramba. A bendita música. Se embaraçou. Esquidão. Esquidão. Caiu no laço. Esquidão. Esquidão. Do nosso amor. Esquidão. Esquidão. Olha o voltinho. Esquidão. Esquidão. Se embaraçou. Esquidão. Esquidão. Caiu no laço. Esquidão. Esquidão. Do nosso amor. Esquidão. Esquidão. Agora. Se voltinho ficou preso numa gaiola. Ou não. Isso eu não sei. A única coisa que eu te sei. É que o povo de lá conta. É uma mulher passando aqui. Que a foto está mexendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Está solteiro aqui. A nossa história que a gente vai contar aqui. O alemão está solteiro. Depois de uma outra semana. Já viu o alemão de novo. Por que o conto africano? Ultimamente nós estamos numa pesquisa. Fruto do resultado. De uma bolsa. Ganha pela Luma West. Essa que a gente está aqui na frente. Uma bolsa de pesquisa lá do IAP. Ela escreveu um projeto chamado Ciramba. Se chama. Vamos ver a barca nova aqui do céu caindo no mar. Como eu disse ainda agora. Cirambas. É uma tradição. Sempre eu escrevi. De muitos anos atrás. Mas lá do Mocambo. A tradição essa que nós pesquisamos. Tem uma matriz africana em volta disso. Até porque a maior parte das pessoas de lá do quilombo. Do Mocambo. São negros. Filhos de ex-escravos. Descendentes. Que atualmente moram lá. E herdaram toda essa tradição oral. Tanto da contação de história. Como da música também. E é interessante. A cultura tão rica lá. Que nós estamos cada vez mais assim. Envolvidos naquela comunidade. E tem resultado vários trabalhos disso. O trabalho foi a Ciramba. Que agora. No finalzinho do ano. Lá no IAP. Vai ter resultado da bolsa de pesquisa. Quem estiver interessado. Pode nos procurar depois. Para a gente. Para trocarmos figurinhas. Para se formar. Para ver quando é que sai o resultado final. Dessa bolsa de pesquisa. Nós estamos todos os dias ensaiando aqui. E como eu disse. Uma dessas histórias. Foi essa que eu acabei de contar. Que é fruto de um resultado de lá. Voltinho é um morador da comunidade de lá. Não é um exime caçador. Mas ele tem seus dotes também. E essa próxima história. É uma história que nós pegamos. Uma história africana. Conta a história de um homem cego. Aí colocou-se na terra. Enfim. E foi embora. Esse homem foi assassinado. Foi de cabanjo. Lá foram bem mesmo. A cavalo. A história dele é conhecida lá. Mas antes de acontecer. Antes deles conhecerem. O Bonsomissan. O Bonsomissan. Os escravos revoltaram. O Bonsomissan. Ficaram perto do Garapé. Quem dará aquilo homem. Não os homocanço. Até que a abolição. Quando teve a abolição. Eles acharam de novo voltar. Para aquele terreno. Que é o Mocama de Amocama. Esses são os descendentes. Esses que é descendentes da dona Antônia. Há muito tempo atrás. Uma cidade lá na África. Da dona Bárbara. Em uma tribo. Existia um homem. Esse homem era cego. Porém. Não pense que isso era um problema. Esse homem cego. É um homem muito sábio. Cinco famílias são esses. E toda vez que as pessoas chegavam. Para perguntar. Por que ele era um homem tão sábio. E ele respondia. É porque eu vejo com os ouvidos. Pois bem. Esse homem tinha uma irmã. Era uma mulher muito formosa. Que se apaixonou. Pelo caçador de uma outra tribo. Que veio morar com eles. Quando esse bendito caçador. Foi morar com eles. Se deborou com um homem cego. E ele dizia mais ou menos assim. Por que que serve um homem cego? O homem cego. Não dizia nada. Nem sua irmã. E ali foram vivendo a sua vida. Aquele homem. Que era um grande caçador. Sempre ia para a mata. E trazia a caça. Quando ele voltava. Aquele homem cego. Chegava e falava com ele. Meu amigo. Na próxima vez. Me leve com você. Para uma caçada. É. Quem sabe. Da próxima eu te levo. E toda vez ele prometia. É. Da próxima eu te levo. É. Não há próxima eu te levo. Também. Aí chegou um dia. Que este caçador. Veio feliz da vida. Pois havia pegado uma grande caça. Que ia durar. Muitos dias. Ah. Feliz da vida. Ele chegou a comemorar com a família inteira. Foi o momento que o homem cego. Chegou com ele. E falou novamente. Meu amigo. Da próxima vez. Me leve com você na caça. O homem. Feliz da vida. Não podia dizer não naquele dia. Tudo bem. Amanhã. A gente sai para caçar. Chegou o dia seguinte. E o que aconteceu? Lá foram os dois. Mata dentro. Atrás de uma casa. E brinharam mata dentro. Atrás de uma boa casa. Só que a caça dessa vez. Era uma caça especial. Eles iam pegar passarinhos. Lá no meio da mata. E foram. Chegaram mata dentro. O caçador. O caçador. Ensinou ao homem cego. Como fazer uma arapuca. Até porque ele nunca havia caçado nada. E ali ensinou direitinho. Como se faz a arapuca. E cada um fez a sua. O caçador. E a do homem cego. Arapucas armadas. Eis que eles voltaram para casa. Esperando para o dia seguinte. Quem sabe. Encontrar. Um passarinho ali. Chegou o dia seguinte. Os dois acordavam cedo. Para entrar na mata. Só que dessa vez. O homem cego chegou. E falou com o caçador. Meu amigo. Não precisa você me mostrar o caminho. Até lá. Eu sei o caminho direitinho. O caçador duvidoso. Não falou nada. Apenas foi seguindo aquele homem cego. E não é que ele sabia o caminho. Passaram mata dentro. Para um lado. E foram para o outro. Caminho direitinho. Até onde estavam. As benditas das arapucas. Foram chegando perto. Perto. E eis que o homem cego. Falou assim. Espera um pouco. Tem um leão. Aqui perto. Ele está deitado debaixo de uma árvore. Mas não se preocupe. Ele está dormindo. O caçador. Não acreditando. Não deu corda para aquilo. Continuou andando. E eis que eles viram lá na frente. Um leão. Deitado embaixo de uma árvore. Tirando aquele cochilo da casa. A cara do Tomás está retardado. Eis que o caçador perguntou. Mas como é que eu sabia disso? Ah. É que eu vejo com os ouvidos. Andaram mais um pouco. E eis que o homem cego normalmente. Espere. Ele é um. Tem um elefante. E o elefante está se banhando dentro de um rio. E a bateria está fraca. Ah. Não vai fazer mal a nós também. Novamente o caçador incrédulo não quis acreditar naquilo. Continuaram andando. E mais lá na frente. Próximo ao riacho. Não é que tinha um elefante. Tomando banho ali dentro do rio. O caçador incrédulo perguntou novamente. Mas como é que tu sabia? Ah. É que eu vejo com os ouvidos. E foram se aproximando. De onde estavam as benditas arapucas. O novo ouviu-se do Emerson. Fazer um monte de piloto. Tem umas cinco. Só de canto. Cada uma tem um. Espera aí. É muito legal. Eu acho que tem um passarinho na nossa arapuca. Tá ficando craque. Oi, Glenn. E lá chegaram. E viram cada um com a sua arapuca um passarinho dentro. Ah. Fruto daquela grande caçada. Mas. Olha que a igreja de cada um tinha um passarinho diferente. Na do grande caçador. Havia apenas um pequeno pássaro cinza. Minusco. Já na gaiola do homem cego. Havia um grande pássaro de penas coloridas. Plumas maravilhosas. O caçador invejoso. Se aproveitou da falta de visão do amigo. E trocou os passarinhos do gaiola. Deu o de pássaro das penas cinza para o homem cego. E ficou com as penas coloridas para ele. E lá voltaram os dois para casa. Felizes da vida. E depois. Cada um tinha o seu prêmio ali. Já no caminho de volta. O caçador. Chegou para o homem cego. Falou assim. E diz uma coisa. Do que é um homem sábio? Me responde essa. Por que que existe tanta maldade no mundo? Ah. O homem cego. Sem titubear. Respondeu a ele. É. Porque existem pessoas como você. Que ficam com as coisas dos outros. O caçador envergonhado. Resolveu devolver o pássaro de penas coloridas. E ficar com o seu pássaro de penas cinzas. E continuaram andando. Chegou mais lá na frente. O caçador chegou e falou com ele novamente. Me responde uma coisa. Tu que é um homem tão sábio assim. Por que que existe tanta bondade nesse mundo? O papai está ali. O homem cego. Com toda a sua sabedoria. Respondou novamente. Ah. Porque existem pessoas como você. Que aprendem com seus erros. E daquele dia em diante. O grande caçador. Começou a levar o homem cego. Na caça. E os dois começaram a caçar juntos. Anos e anos. E quando passaram o tempo. As pessoas voltavam a chegar com o homem cego. E perguntaram. Como ele era um homem tão sábio assim? Só que dessa vez. Quem respondia não era o cego. E sim o caçador. Ah. É porque ele vê. Com os ouvidos. E escuta. Com o coração. Com o coração. E quem gostou, pode aplaudir. Muito obrigado a todos, nós somos um espião.